O maior golpe econômico no crime organizado gaúcho foi realizado hoje, dia 19 de abril de 2022, aqui no estado. E certamente essa derrota econômica vai ser muito difícil que eles retornem ao patamar que eles estavam antes. 1.300 agentes foram convocados para a maior operação da história da Polícia Civil Gaúcha. A maior operação policial que já se viu, como eu disse, nos últimos anos, nesse padrão das grandes operações que a instituição vem realizando ultimamente. A investida foi contra um dos alicerces mais importantes de uma facção criminosa, o financeiro. Não foi 5, não foi 10, foram 50 milhões de reais até o momento. Isso represente uma derrota tão forte que eles não possam mais se reorganizar, pelo menos como eles eram aqui organizados no estado. Ao longo da operação, dezenas de presos eram trazidos para a delegacia de polícia em Canoas. As buscas ainda estão sendo contabilizadas, nós temos dinheiro sendo contado, nós temos armas de fogo sendo apreendidas. Já temos um número aí de 35 prisões, mas as buscas vão seguir por longo de todo o dia, provavelmente durante toda a semana. Então esses números, com apoio dos demais órgãos de segurança pública, provavelmente eles vão aumentar. O faturamento tinha origem nos mais variados crimes. Nesses áudios, eles falam sobre valores arrecadados no roubo e furto de carros na região do Vale dos Sinos. Essas caminhonetes aí, todas ali, a Hilux, a Maroc, a Hilux normal, a SW4, se ela for ali até uma 2015 ali, ela vale 15, 16, 17, 18, depende da cara do cliente, eu vendo esse preço, entendeu? Já essas mesmas caminhonetes, só que 2020, eu vendo por 25, 30, entendeu? Casas em praias de Santa Catarina também eram alvo. Eu vou alugar uma casa lá em cima, eu vou alugar uma casa lá, vou começar a agarrar os bagulhinhos lá, bem na elegância. A polícia também atacou os bens materiais do grupo criminoso. 102 carros foram apreendidos durante a operação, entre eles, esses três modelos de luxo, que juntos são avaliados em cerca de um milhão e meio de reais. Além dos carros, dois aviões foram recolhidos. As aeronaves eram utilizadas para transportar drogas, principalmente cocaína. É isso que esses traficantes combinam nesse áudio. Interceptado pela investigação. O avião estragou, deu aquele seguro, tive que mandar arrumar. Agora nós vamos encher os bolsos. Imagina que busque 50 quilos por domingo. A investigação conseguiu, através de um dos celulares apreendidos, essa mensagem, em que apenados falam sobre esquema de recebimento de drogas, através de drones. Ele consegue te largar na janela, daí tu só pega na mão ali, ele te larga na janela, que nem ele faz assim lá no central, ele só faz assim. A SUSEP participou da ação e cumpriu mandados dentro de 14 penitenciárias. O valor das apreensões ultrapassou 50 milhões de reais. Mas é possível que esse valor aumente ainda mais nos próximos dias. Em um dos locais de mandado de busca e apreensão, esse urso de pelúcia foi encontrado. Ali ficava uma reserva de emergência. São esses valores aqui. Esses valores aqui, o pessoal está contabilizando ainda, estavam dentro desse urso. E os policiais civis da Deanca Noas, sob a coordenação do delegado Gabriel, tiveram muita perspicácia ali em encontrar dentro do bicho de pelúcia um dinheirinho para a emergência que eles falam. É possível que parte desses bens sejam disponibilizados para uso da polícia. Mas como eu disse, alguns desses bens como veículos podem ser usados imediatamente se houver autorização judicial.